Eu já considero, digamos, de pleno êxito a nossa missão do Brasil para Portugal, tendo em vista os fatos relevantíssimos que ele apontou no seu relatório. Devo registrar que havia uma questão fitossanitária, referentemente às uvas e cítricos importados de Portugal, mas muito recentemente, ainda antes de ontem, antes de vir para cá, falei com a ministra Cátia Abreu, ministra da Agricultura, e ela me disse que desburocratizou aquela tramitação de molde a que dentro de 30 dias nós tenhamos uma decisão definitiva e favorável em relação à pretensão de Portugal. No passado, já havíamos solucionado, em face dessa relação fraterna comercial existente entre Brasil e Portugal, questões referentes ao azeite e ao vinho de Portugal, que também faz aumentar as importações e exportações Brasil-Portugal. Esta minha viagem fez com que eu tivesse o prazer de ser recebido pelo senhor presidente da República, pelo senhor primeiro-ministro, e fazer reuniões de trabalho muito ativas e de bons resultados, como puderam perceber, com o vice-primeiro-ministro Paulo Portas. E um fato importante é que o encontro à Cimeira Brasil-Portugal, que se dará no Brasil, já estava para ser realizado há algum tempo, também trouxe eu uma carta da presidenta Dilma Rousseff, ao senhor primeiro-ministro, marcando este encontro para o mês de junho. Portanto, será mais um momento em que a Cimeira tratará dos assuntos referentes à relação Brasil-Portugal. Como puderam perceber, assinamos documentos de grande interesse para ambas as partes, o que me fez dizer agora, durante a reunião, que embora Portugal tivesse descoberto o Brasil em 1500, é interessante como, ao longo do tempo, também o Brasil foi descobrindo Portugal, e Portugal redescobrindo o Brasil, nessa relação intensa comercial, cultural, política e afetiva, que une ambos os povos. Penso que, no incremento destas relações comerciais, a presença de empresas brasileiras aqui, especialmente quando sua excelência se manifesta em relação ao avião produzido pela Embraer, eu até tomei a liberdade de sugerir que Portugal e Brasil, para dar o exemplo, comprem alguns desses aviões turísticos-militares, exatamente para que nós possamos incrementar essas vendas para os demais países. Então, nós tivemos, como percebe, uma reunião muito produtiva, muito eficiente, e eu quero cumprimentar o ministro primeiro, o vice-primeiro-ministro Paulo Portas, pela agilidade com que ele organizou estas reuniões. Volto a dizer que foi uma viagem extremamente produtiva, a Cimeira, que se dará em junho, incrementará ainda mais estas relações, e, mais uma vez, eu deixo aqui expressar o meu agradecimento ao povo português, às autoridades portuguesas, especialmente porque, eis um fato que salientei com muito entusiasmo, em todas as reuniões que tive com o presidente, com o primeiro-ministro, e agora, na nossa reunião de trabalho, que o ajuste econômico, o ajuste que se fez aqui em Portugal, deu os melhores resultados. E eu relatei que, também no Brasil, nós estamos fazendo um ajuste fiscal, exatamente com esse objetivo, estamos ajustando para continuar crescendo. E esta matéria, dizia eu, está no Congresso Nacional, que, certo e seguramente, terá o apoio dos nossos congressistas, e eu levo para o Brasil aquilo que todos sabemos, ou seja, que o ajustamento feito aqui em Portugal, deu os melhores resultados. Portugal passou por uma fase, também muito difícil, nós não tivemos exatamente uma fase difícil, devo registrar, como registrei ao vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, que no Brasil nós temos um índice de desemprego que não foi a dois dígitos, não é? Nós tivemos praticamente o pleno emprego, agora há algumas pequenas dificuldades, mas que não revelam um índice elevado de desemprego, ou seja, há uma satisfação no tocante a emprego no Brasil. Em outro dizer, eu quero significar que há uma tranquilidade econômica no país, exatamente em função desta necessidade do ajuste, que se deu em Portugal, que se deu em outros países aqui da Europa, e que produzirá bons resultados no nosso país. Temos também, primeiro, disse o primeiro-ministro, Paulo Portas, uma tranquilidade institucional extraordinária no Brasil, o que coincide com o que ocorre em Portugal. Nós somos fraternos também nestas relações de natureza política, e face à coincidência da utilização dos instrumentos democráticos, fortemente em Portugal e no Brasil. Portanto, mais uma vez, eu quero deixar a sua excelência e a todas as autoridades portuguesas, por meio da imprensa brasileira, portuguesa, e, eventualmente, de outros países que aqui se acham, o agradecimento do Brasil a Portugal. Muito obrigado. 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 Obrigado.